Deixa eu... Escolha aí, eu vou... Tô mandando o link pro Feres aqui Vai e se esconde Vai e se esconde Vai e se esconde Vai e se esconde Jogar os inimigos e seguram as movas de suporte para ajudar a dar uma année de fria Tem gente aqui Velocity Vem eles estão desaparecendo no lugar, vejam as escadas Vai e se acima do teu Vai e se esconde Vai e se esconde Vai e se esconde Vai, vai e se esconde Vai e se esconde Vai e se esconde Sim sim Uhum A gente tem que lutear para acabar o tempo Dá para mandar o convite pelo place 3? Não Oh, está comendo ali na frente Simplesmente, o gás está movendo O que você está vendo? Harley, Harley está lá dentro Vem cá, fico comigo aqui Owen Tipo Michael Owen Pior icon do Switzer, infelizmente Mentira, Rush era o pior Aquele Rush era o pior Aquele Rush era o pior Nasceu 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 em Boston Tô estonhando Não quer dizer muita coisa Porra As meninas daqui da Crash Já fica Já fica O inimigo está caindo no A.O. Que Muleque O Que Dropei o dinheiro aqui Cheguei? Bota aqui a grana Olha só leva no tempo, sei lá dois minutos aí ele fica extrovertido ele é muito observador aí quando ele sente o clima ele já tá tudo dado Preciso do Bruno É bom assim Caralho Aham Tem que ser assim, cara Ô Bruno, eu tô no Discord aqui Eu preciso do seu dinheiro Eu botei o link lá no grupo O Discord é do grupo aqui Vai lá Minha família toda tá lá Ele já passou, não foi esse ano Ô moleque Ele deve ter alergia, a gente não sabe de que Ele comeu todas as porcaria da praia Sanduíche natural Só que eu acho que foi o cachorro da minha irmã Quebrei ele Tá morto, tá Essa puta morta Ó, dropei minha arma Só pra eu dobre, dopre minha arma Do pre, dropei minha arma Aqui Tá, meu caralho Cê tá morto, não sabe de que ele vai ficar Ficou, não sei mais Tá, tô pegando Tchau, tô pegando Tchau, tô pegando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Não! Porra, eu estou falando que não é bom para o Bruno pegar minha arma aqui, mano. Não, 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 não. Tá cara, entra no discord cara. O que eu estava falando aqui? Pega minha arma aqui! Eu mandei o link lá no grupo, tá? O link do Discord. Vou pegar eles, vou pegar eles. Você tá com o tiro aí? Você tá com você? Tem, tem sim. Já derrubei dois, vem me ajuda. Derrubei dois. Tem um ali embaixo. Vem, vem, vem. Tô indo. Tentador, eu volto. Tem mais outro aqui. Morto. Calma aí, Bruno morreu, né? Bota o dinheiro aqui. Compre ele, compre ele, compre. Vem logo pegar a minha arma, pega a minha arma aqui, vem. Cadê, mano? Nem senti a minha arma. Vou pegar o loadout de novo. Porra. Vou pegar o loadout de novo. Porra. Vou pegar a minha arma de volta. Vamos lá de novo, vamos comprar ele aqui, vem. Acabou o dinheiro, hein. Acabou o dinheiro, hein. Bora. Não vim não, pô. Tô aqui, ultiando minhas armas. Não entra no gás não, cara. Tô indo pra esquerda, hein. Larga a arma. Vem pra esquerda, fisqueira, fisqueira. Tem um loadout aqui. Eu vou pegar meu loadout e você pega a minha arma, se der, hein. Tem um veículo ali. Relaxa, cara. Vamos brincar. Cara, aqui tá muito aberto, mano. Calma, Feres, calma, Feres. Eu vou pegar meu loadout e você pega o meu loadout. Vem. Pronto, peguei. Vem. Aqui, ó. Vem. Vem. Tamo na safe? Tamo. Aqui a gente tá na má posição ainda. Vamo pra cá, ó. Vamo pra cá, vamo pra cá. Vamo pra cá. Smokei. Filha da p***. Joga smoke aqui, alguém. Ele vai me finalizar, ele vai me finalizar. E aí, vem, 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 vem. Já, cês vão ver comigo, mano. Toma, toma. Tem aqui ó, o Mike Myers tá aqui. Cadê Ferris? Ih, ganhamos? Nem sabia que era o último time. Valeu Bruno, me salvou ali. Viu como smoke é meta, viu? O Shadow 1 é inbound para a restrição. Visual em seu marco. Viu. Aqui vem o S.A.P. Posso botar 50, 30, 15, 15, 1 minuto. Pode ser depois, pode ser depois. Pô, vou salvar aqui. Eu não botei aquela aí na nossa ainda não, vou botar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.